Eu sou o maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou o maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou o filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Amém 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 O que é isso?